Seja bem-vindo a mais uma segunda-feira, é isso mesmo, dia 6 de sete de 2020, bom dia, cara amassada. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos, bom dia. Vamos tá chegando, e é isso, hoje vai ser top, hoje vai ser top, tá dando continuidade aí, nossa série aí, processos, e vamos que vamos. É isso, meu povo, buenos dias, como vocês estão, como vocês estão, processo, hoje vamos falar a respeito de quem, o que vamos falar. Eu vou colocar aqui, deixar fixo aqui nos comentários, vamos lá. Respeita a minha história, respeita a minha história, isso, vamos lá. Respeita a minha história, R.M.H. Olha o Vito aí, senti sua falta, Vito, senti sua falta, Vito. Bom dia, meu mano, bom dia. Senti sua falta por esses dias, até usei você como exemplo aí na última live. Água, gente, não esquece de tomar água, hein. Não se esqueça de tomar água, vamos que vamos. É isso, meu povo, ó, ainda dá tempo. Já chama já seus amigos, compartilha o que é o aviãozinho, ó. O aviãozinho, compartilha aí no aviãozinho. E vamos que vamos, que hoje vai ser top, tá. Lembrando que hoje tem o 2 em 1, tá, já começa hoje o 2 em 1, então não se esqueça de estar aí convidando geral o 2 em 1. O 2 em 1 vai começar às 6 horas. E vamos aí até umas 6 e 25, por aí, não sei. Né, tudo vai depender de como que vai ser aqui nossa conversa, aqui nosso diálogo. E vamos que vamos. Tá, vai ser top hoje. Ó, em relação aí aos processos aí, já falamos o quê, gente? Já falamos é... A respeito do processo mesmo, né, na caminhada, né, as etapas que a gente tem que fazer pra gente, é... Conquistar, né, o nosso objetivo, as coisas que a gente tem que enfrentar. E não é fácil, não é fácil mesmo. Porque se a gente soubesse o que a gente ia enfrentar, né, pra gente estar, é... Realizando, né, os nossos sonhos, né, né, realizando... As coisas a qual a gente já pretendia, já estar fazendo, né, a gente não ia nem... Nem chegar, né, o fim, né, vamos lá. Semana passada fui trabalhar às 6 horas, não consegui assistir, agora eu volto ao horário normal. É isso, Vitor, é isso. Tamo junto. Vai ser top, mano, vai ser top. E a outra, né, a segunda parte lá do processo que a gente tava falando, a gente falou a respeito de sonhos, né, que nem todas as pessoas estão, é, preparada, né, pra estar ouvindo, né, os nossos sonhos, ouvindo aquilo a qual a gente tem, né, dentro de nós. Mas, mas vamos que vamos, né, vamos que vamos, porque a gente não pode parar, né, cara. É o processo da nossa vida, a gente tem que enfrentar esse processo, independente de tudo. Lembrar, né, que a gente tem um processo, sabe, pra ser enfrentado, que é isso que a gente quer falar aqui. Olá, Mariana Nunes, bom dia, bom dia, seja bem-vinda aí, ó, cara amassada, bom dia, cara amassada, literalmente. Nossa, meu Deus, olha como é que tá. Ó, hoje eu já voltei àquela rotina de acordar umas 3 vezes, né, tá, na madrugada com medo de perder a hora. Sério, sério, só pra estar aqui juntinho com vocês aqui, hein. Tá, ó, hoje no, no dois em um, tá, já tô preparando um conteúdo top aqui, cara, top, sério, sério. Assim que passar aqui a nossa, a nossa primeira etapa aqui, né, que vai começar 5 e 40 aqui. É, aí eu falo pra vocês o que que a gente vai, vai abordar nesse, nesse outro horário aí, a partir das 6 horas, que ó, vai ser top. Um assunto que precisa ser muito falado, são poucas pessoas que falam. São poucas, assim, entre aspas, né, gente que corre muito porque, cara, dá trabalho, querendo ou não. Dá trabalho, mas a gente vai até o fim. É isso, ó, respeita a minha história. Ó, tá com conteúdo bom, hein. Esse processo de hoje, hein, tá com conteúdo muito bom. E vai abrir a sua mente, tá. Vai abrir não só a sua mente, mas vai abrir a mente de outras pessoas também porque, através de você, entendeu, você vai ajudar outras pessoas. Já aperta aí no aviãozinho, já compartilha com seus amigos, não se esqueça. Tá, pra você que tá no, que vai estar aí no YouTube e vai assistir depois, já compartilha já esse link, tá. Já deixa ele, já deixa ele salvo aí, já pra você compartilhar. Você que tá online aí, já tira o print antes que caia, tá. Então já tira já aquele print top, posta, pode me marcar, ok. Pode me marcar que eu vou repostar ele aí, Abel. Bom dia, Abel, bom dia. Você vai acordar cedo, meu povo. Vamos lá, ainda dá tempo ainda de você compartilhar ainda com seus amigos. E só vamos. Meu povo, se eu não me engano, trazendo aqui a informação a respeito do Brasil. Faz tempo aí que eu não escuto notícia, nem sei ainda como é que tá as coisas. Mas vocês sabem se já arrumaram um novo ministro pra educação? Vocês sabem? Alguém sabe me dizer se sim ou não? Já arrumaram um novo ministro pra educação? Qual a informação que vocês têm aí? Vamos lá, vamos conversar. Faltam dois minutos, gente. Daqui a pouco a gente começa. Alguém sabe? Já arrumaram um novo ministro pra educação? Vamos lá. Vou pesquisar aqui junto com vocês aqui também. Deixa eu colocar aqui. Ministro da educação. Vamos ver aqui se a gente já tem. Não? Meu Deus. Só Jesus na causa. Deu o passe. Não tem. Meu Deus. Tentaram. O dom dá positivo, mas ele não quis. Cara, só Jesus na causa, mano. Só Jesus na causa. Os colégios, tudo parado. O ensino em si, tudo parado. A gente numa crise aí. Meu Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eles vão conseguir um outro aí. Gente, então é isso. Vamos lá. Respeita a minha história. O celular já vai despertar aqui já. Nos avisando. E a gente já começa então. E vamos que vamos aí. Para mais um assunto. Desse processo. Tá. É isso. Ó. A gente precisa despertar. Deus não te dorme. Perde a hora. Vamos lá. Respeita a minha história. É isso. Já compartilha aí no aviãozinho. Porque a gente vai começar. Então vamos começar. Mateus capítulo 22, reciclo 33. Vai nos dizer assim. Eu sou o Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Por isso. Ele não é Deus morto. Mas sim. Dos que vivem. Amém? Porque eu falei respeito. Respeito a minha história. É por causa disso. Porque todos nós temos uma história. Sabe? Eu não sei o que. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Já ouviu alguém assim. Usando essa expressão. Não. Respeito a minha história. Você não sabe de onde que eu vi. Você não sabe o que eu passei. Mas todo mundo já passou alguma coisa. E todos nós aqui temos que respeitar a história aqui. Das pessoas. Mas cara, é isso. As pessoas utilizam muito essa expressão. Respeito a minha história. E na Bíblia a gente vai ver muito dessas coisas. Sabe? Deus sempre assim. Quando ele vai para abençoar alguma pessoa. Ou até mesmo. Eles entre si. Né? Eles utilizam essa. Essa frase aqui. Que eu acabei de ler aqui para vocês. É o Deus de Abraão. De Isaac. Jacó. Essa questão. Para eles lembrar. De qual Deus aquela pessoa estava se referindo. E até mesmo. Para eles lembrar. Do milagre que o Deus já fez. Com esses homens antigos. Que nem questão de Abraão. Abraão não. Não estava conseguindo. Ter um filho juntamente com Sara. Porque Sara já era de idade. E eles tinham. Uma promessa de ter um filho. E ele não. E esses dois. Não estavam conseguindo. Sara tenta até dar um jeitinho. Lá. Com H. Mas. Não era aquilo que o Senhor queria. E até mesmo. Abraão. Abraão. Ele sai da casa dele. Só com uma palavra. Que o Senhor fala assim. Essa é da sua casa. Da sua parenterra. Vai para uma terra. Qual eu te mostrarei. E Abraão. Ele não sabia que terra era essa. Porém. Ele só o que? Obedeceu. Através de uma palavra. A parte de Deus. Ele só obedeceu e foi. Isaac também. Olá Jéssica. Seja bem-vinda. Bom dia. Isaac também. Ele tem uma experiência. Assim. Muito forte também. com Deus também. Porque quando ele era mais novo. Deus ele pede para Abraão levar Isaac até o monte e oferecer ele como sacrifício. Como holocausto. Cristo. Mas só que Deus vai. O livro e tal. E também. Cara Isaac também tem uma história muito forte. Jacó. Que depois teve seu nome trocado para Israel. que Jacó é significa enganador e tal. Esse daqui é até aquele que lotou com o anjo. Tem até a musiquinha. Jacó segurou o anjo. Segura o anjo. E demais. Chega. 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 Silva Glaucien. Olá Glaucien. Tudo bem? Bom dia. Jacó também. Ele também faz parte. Esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse Deus a qual a gente tem que lembrar. E esse é o Deus a qual as pessoas se referiam muito. E trazendo para as nossas vidas também é a mesma coisa. As pessoas vão e perguntam. Inclusive. De caraca. E eu não tinha pensado nisso. Inclusive aí. Uma pessoa saiu uma modinha aí. Para as pessoas perguntarem. Quando se fala. Sei lá. No Roge. O que as pessoas acham. O que você lembra. Quando se fala no Vitor. O que você lembra. Quando se fala. Sei lá. Do Abel. Que está aí. A Jéssica. A Glaucien. Mas quem? A Mariana. Não sei se vocês viram aí a modinha. Alguém participou aí. Dessa modinha aí. Eu não participei não. Só estava ajudando as outras pessoas. Tem até um amigo meu aí. O Renan. Aí eu fui e falei. O Renan dá Projeto Vida. E tal. E cara. Mas é isso. Entendeu? Quando as pessoas. Foram se referir a você. O que elas vão utilizar. Sabe? Tipo assim. Como referência. Porque. Cara. Todo mundo tem uma história. Que nem tem o. Como é que é o nome dele? O vendedor de água lá. O Rick. O vídeo dele. Viralizou aí. E tal. Na internet. Ele juntamente com a sua caixinha. E ele fala aí. Em relação a questão de. De empreendedorismo. E as pessoas se referem. Ah. Mas quem é o Rick? Ah não. O Rick é aquele. Rapaz lá do vídeo. Lá. Que está vendendo água. E tal. É a sua história. Entendeu? Como você está construindo a sua história. Sabe? Como que você está construindo um referencial. Né? Eu não estou falando a respeito de você deixar um legado. Porque. Antes da gente pensar em deixar um legado. A gente tem que pensar na história que a gente está construindo. Sabe? Porque senão a gente fica muito no foco. Ah não. Eu tenho que ir deixar um legado. Tenho que deixar algo novo. Mas. E aí? Você acaba o que? Não vivendo direito. E não acaba o que? Construindo uma. Uma história. Porque você está só se preocupando. Né? É. Em algo futuro. Que talvez pode estar tão distante. Que você não viva o hoje. Né? Conseguindo compreender? Mas é em relação a isso. Né? A história. Né? A respeito da minha história. É. De fato. Entendeu? Para você chegar até aqui. Onde você está hoje. Cara. Você passou por muitas coisas. Né? Tem gente aqui. Que eu estou falando aqui. Talvez já passou fome. Né? Talvez tinha o que? É. Só um tipo de refeição. Sei lá. Durante. Não sei. Uns seis meses. Né? Que nem eu estava escutando a história aí. De um rapaz aí. Ele ficou comendo feijão durante três meses. Pensa. Você tem que comer só feijão. Durante três meses. Então. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Entendeu? Mas e aí? A sua história. Como que foi. Tipo assim. O seu passado. Sabe? As coisas. As coisas que você veio construindo lá de trás. Entendeu? Cara. É isso. E isso faz parte o que? Do processo. O processo da sua vida. E a gente precisa o que? Respeitar isso. Entendeu? A gente precisa respeitar o processo da nossa vida, cara. Até mesmo em relação a questão de beleza, estética. Cara. Se você for pegar a sua foto. Não sei, mano. De uns quinze. Né? Ou dez anos atrás. Você vai falar assim. Nossa. Quem que é essa pessoa aqui? Será que de fato essa pessoa sou eu? Porque. Cara. Realmente, mano. Né? Graças a Deus. É o processo. Porque. Nossa. Se a gente fosse depender só da gente. Eu ia ser uma negação. Né? Entendeu? Tem foto que tipo assim. Mano. Não faço nem questão de ficar olhando muito. Sabe? Né? Eu acho que com vocês também é a mesma coisa. Vocês fazem nem questão. Né? Mas o Facebook. Ele faz questão de te trazer. Entendeu? A memória. Né? Tem aquelas partes lá de lembrança. Lá. Fica assim. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Cara. Eu tenho um álbum no Facebook. Depois. Se quiser dar uma olhadinha lá. Que tá escrito só os top. Mas. Meu Deus. Que tragédia. Porque. Cara. Tem umas fotos lá. Entendeu? De pessoas assim. Tavam namorando. Agora nem tá namorando mais. Entendeu? Nossa. E fotos assim. Antigaça. Antigaça mesmo. Né? Entendeu? Mas é. Isso faz parte da sua história. Entendeu? Isso faz parte da. Da sua caminhada. Entendeu? Faz parte da sua lembrança. Né? Agora eu acho que eu tô até fazendo você. Né? Lembrar aí de algumas coisas aí. Que você já fez aí. Entendeu? Na sua vida. Mas é. Até mesmo. Essa parte. Né? Esse processo. Ele vem também. É. Forjando o seu caráter. Entendeu? Às vezes. Né? Algumas coisas que você fazia antes. Fazia lá atrás. Você não faz hoje. Entendeu? E até mesmo. Tem pessoas aqui que constroem. Né? É. Ótimas coisas lá atrás. Entendeu? Que é lembrado até hoje. E isso é bom demais. Né? Quando é coisas boas. É bom demais. Né? Quando é coisas ruins. Né? E infelizmente vai ser só pra lembrança. E é aquilo. Né? Cara. É mesmo que você fez alguma coisa ruim lá atrás. Né? É. Porque querendo ou não isso também. Né? Tá no seu livro. Né? Tá ali na sua história. Né? Você não precisa mais ficar se culpando por aquilo. Né? Mesmo que você já tenha o que? Já sei lá. Talvez né? Perdoado alguém. Já tenha pedido desculpa com alguém. Você não precisa ficar se culpando por aquilo. E cara. Vida que segue. Vida que segue. Agora é um novo tempo. Né? Entendeu? Agora é um novo dia. Agora é o que? É uma nova história. Aí. Tá vendo? Nosso tempo passa muito rápido. Cara. É agora que o negócio tá ficando bom. E... É uma nova história. O tempo já passou. Então você não precisa ficar olhando pra aquelas coisas. Né? E lá de trás. E cara. E isso faz parte do processo. É isso. Isso faz parte do processo. Entendeu? O Deus que é de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Isso era sempre lembrado. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pra eles terem uma lembrança de qual Deus eles estavam falando. Até mesmo pra eles lembrar do Deus de provisão. Né? Pra eles lembrar de um Deus que está ali sempre presente. Um Deus amigo. Amoroso. Mas quando as pessoas olham pra você. Qual é a referência que elas têm. Quando elas vão falar de você pra alguém. Né? Que expressão que elas utilizam. Né? Nesse tempo a qual a gente tá vivendo. Ano de 2020. Ah, se alguém for perguntar pra você. Ah, não. É aquele... É... O Roger é aquele menino que faz a live 5 e meia da manhã. Não sei. Ou sei lá. Tem pessoas que me conhecem como... Como o da Dizzy. Né? Tem aí até o da Dizzy Produções. Né? Vamos lá. Ah, o Roger do movimento Volte Pra Casa. Ou da Igreja Metodista. Vamos ver aí. É... O Roger, né? Que serviu o quartel. Então, cara. Tipo assim. Alguma coisa. Alguma coisa. É isso, Vitor. Tamo junto, mano. Vai com Deus aí. Eu tenho serviço pra você aí, mano. É... Então, algumas coisas eles têm que ter. Tipo assim. Uma referência. Uma base. Entendeu? Que nem a Jéssica. A Jéssica é enfermeira. É isso mesmo, Jéssica. Confirma pra mim. O Abel. Vamos lá. Abel do movimento. Movimento Volte Pra Casa. Ai. É... É... A Glau... Glauciene. Acho que é assim mesmo que pronuncia. É... A gente ia, né? Pro... Pro ponto de ônibus. Entendeu? Quando... Era até na parte do... Na época do quartel. Então, cara. Tipo assim, mano. É... São essas lembranças. Algo que tipo assim, mano. Faz parte da sua história. Ou tem mesmo alguma coisa que já aconteceu com você. É a referência que eu tive aqui agora, Abel. Ai, ai. Mas, cara. É alguma coisa, entendeu? Tipo assim, é... Isso faz parte da sua história. É isso que você precisa ter em mente. Entendeu? Isso faz parte da sua história, mano. Você também tem que trazer também a sua mente também. A sua história. E cara, se você não gosta da sua história antiga. Da sua história passada. Da sua história passada. Da que você construiu. E isso não tem como você tirar da sua vida. Mas tem como você dar um novo destino a partir de agora. A partir de hoje tem como você dar um novo destino. Sabe? Né? É... Deus, ele pode transformar a sua história a partir de agora. Sabe? Mas lembre-se que tudo aquilo que você passou, cara. Foi bom você ter passado. Porque hoje, se você é uma nova pessoa. É porque você veio aprendendo. Entendeu? Você veio aprendendo durante essa jornada. Durante esse processo. Entendeu? Eu não gostaria de abrir mão de tudo que eu fiz lá atrás. Não porque se hoje eu sou uma pessoa de caráter. É porque eu vim aprendendo. Entendeu? Com meus erros e acertos. E isso você também tem que ter em mente. Entendeu? Tudo aquilo que até mesmo se você já fez algo de errado. Algo que tipo assim mexe muito com você. Cara. É algo que tipo assim veio te forjando. Desde lá de trás. Sabe? Então tenha isso em mente. Entendeu? Que é algo que veio te forjando desde lá de trás. E isso faz parte da sua história. Mas a partir de hoje. Começa algo novo. Começa a traçar uma nova jornada. Começa a traçar. Sabe? É uma história diferenciada. É isso, mano. Tamo junto. Valeu, Rabel. Ótimo serviço pra você aí, mano. E é isso. Então essa primeira parte aí foi. Que é a parte aí do processo. Boa live. É isso, mano. De noite tem mais, hein. Sete e meia. Movimento, volte pra casa. Tá? Primeira parte foi. Respeito a minha história. E seis horas. Daqui a cinco minutos. A gente vai começar o dois em um. É isso. Ainda dá tempo de você compartilhar. Aperta aqui no aviãozinho aqui. Compartilha com seus amigos. Show. Vamos começar o dois em um. Né? Daqui a cinco minutos. E a gente vai falar a respeito da de finanças. Isso mesmo. Tá? Finan... Meu Deus. Área financeira. Quem que tá aqui bem aqui? Na área financeira. Vamos lá. Vou ajudar vocês nisso. Na área financeira. Na área financeira também é um assunto polêmico, né? Deixa eu até colocar aqui a nova hashtag aqui. Sério. A área financeira é uma área polêmica. É uma área qual muitas pessoas não gostam e tal. Mas não tem como a gente correr. Sério mesmo. Não tem como a gente correr porque... Isso tá presente no nosso dia a dia. E se a gente for correr dessa área financeira, vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda porque... A gente precisa aprender a administrar. Sabe? Nosso dinheiro a gente precisa administrar ele muito bem. Né? Mas aí você vai falar assim... Ah... Já tô adiantando muito assunto, né? Mas vamos lá. Até eu chegar no ponto... Né? Vamos conversando aqui. Só falar assim... Ah, mas... É financeiro, né? Mas como é... Você conciliar isso, né? Você sendo cristão e ainda mesmo se falando a respeito de dinheiro e tal. Né? Tem tantas polêmicas aí. Cara, o negócio é o seguinte. Polêmica vai ter em todos os lugares. Vai ter em todas as coisas. Até mesmo a gente... A gente é polêmico às vezes. Né? Com algumas coisas que a gente fala. Algumas atitudes nossas. Mas vamos que vamos. Por quê? A Bíblia em si, né? Tem... Ela fala a respeito, né? Dessa questão de... De dinheiro e tal. Ela fala a respeito dessa questão de prosperidade. Isso é bom demais. Né? E o nosso Deus, ele é um Deus... Próspero, sabe? No céu o quê? Vão ser ruas de ouro. Olha só que lindo isso. É... Mas vamos lá. O Senhor, ele já falava já a respeito dessa questão de prosperidade, né? Falava a respeito dessa questão, tipo assim, de riqueza. No modo geral. A Arca da Aliança era feita o quê? De ouro. A Arca da Aliança era feita de ouro. Né? O que que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença do Senhor. Sabe? E dentro da Arca da Aliança, né? Tinha lá, né? A Vale de Arão, né? O Maná e a Tábua das Leis, lá, né? Uns dez mandamentos. E... Ela em si era tudo de ouro. Bonita. Tinha dois querubins, assim, em cima. Era top demais. Depois, se você quiser pesquisar, pode pesquisar. Ok? Vamos lá. Vamos falar uma outra coisa aqui. Salomão. Salomão. Um homem sábio, né? Filho de Davi. E... Era um homem rico. Riqueza mesmo. Rico, rico, rico. Muito rico. Muito rico mesmo. Sabe? E... Era tão rico que a... Ele era rico em todos os aspectos, né? Tanto em sabedoria, né? Em tudo. E a rainha de Sabá, né? Também uma das mulheres, assim, poderosas também, né? Que tinha na Bíblia. Ela foi lá pra conhecer, né? Entendeu? Esse esplendor, essa riqueza toda, né? De Salomão. E ela ficou impressionada. Pensa, né? Uma rainha, né? Uma mulher rica e tal. Ela ficou, entendeu? Impressionada. É impressionada com aquilo tudo ali que tinha acontecido ali com o Salomão, né? Tanto a sua sabedoria. Cara, as pessoas que trabalhavam pra Salomão, entendeu? Tipo assim, participando daquela riqueza toda. Até mesmo aquelas pessoas em si, elas eram ricas. Também. Entendeu? Então, assim, cara, isso é algo incrível. Isso é algo incrível. Vamos lá. É... José. O José, ele... Ele saiu de... De um prisioneiro. É lógico que, tipo assim, ele já tinha um sonho. Mas de prisioneiro, ele virou o que? Governador. Ele virou governador do Egito. José. Ele ficou administrando o Egito durante sete anos. Em fartura e tal. Por quê? Sete anos depois ia ser só fome. Só fome. Então, José foi lá, o quê? Administrou tudo aquilo ali. Virou governador. E por que você não pode ser hoje? Você vai falar assim, ah, mas você tá falando só do Antigo Testamento. Que não sei o quê. Então, tá. Vamos pro Novo Testamento. É... Vamos falar a respeito o quê? De Jesus. Jesus também tinha uma profissão. Ele era carpinteiro. Cara, Jesus, ele tinha um tesoureiro. Quem que era o tesoureiro ali entre os dois? Ele... Era a Júda. O Júda que mexia ali com as finanças, com o dinheiro. E ele... Paulo. Paulo fazia tendas. Então, ele tinha uma renda. E aí? Vamos lá. Então, tipo assim, cara. É... O que a gente precisa fazer hoje é saber o que é administrar. Aí, ó. Deu seis horas. Já vamos já entrar no dois em um. Mas deixa eu só terminar o raciocínio aqui. O que a gente precisa fazer hoje é administrar o que a gente tem. E não colocar o dinheiro acima de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Não amar mais o dinheiro do que Deus. Por quê? Para a obra do Senhor hoje, né? Acontecer... É... Precisa de recursos financeiros. Que nem, né? Para quem é cristão e tal. Tem relação ao dízimo, nas ofertas. Isso daí o quê? Para manter a obra. Até mesmo manter um missionário. É... Ajudar alguém com uma cesta básica. Pagar conta de luz. Conta de água, né? Na questão do templo em si. Então, tipo assim. A gente precisa de dinheiro. Até mesmo para você comer. Para você ter um plano de internet bom. Para você assistir essa live aqui. Você precisa de dinheiro? Precisa? Precisa trabalhar para ter uma... É... Para ter uma vestimenta. Então, vamos lá. Né? Para ter um copo. Para tomar água. Tomar água, gente. Beba água. E é isso. Falando a respeito de finanças. Vamos lá. Se você está com tempo aí. Vou pedir para você pegar um papel aí. Uma caneta. Vamos lá. Ainda dá tempo. Pegar um papel, uma caneta. E coloca assim um título. Assim, ó. Coluna financeira. Ah. O lápis, cara. Coloca assim, ó. Coluna financeira. Ok? Coluna financeira. E faz um risco aí no meio. Aí você vai dividir. Isso aí. Vai colocar assim, ó. Ativos e passivo. Ok? Ativos e passivo. Vamos lá. Ativos e passivos. Minha letra não é muito boa, não? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é mais ou menos. Tá? Vamos lá. Uma coluna. Vai escrever aqui, ó. Tá? Coluna financeira. Vai dar um risco. Vai colocar, ó. Ativos e passivos. Ok? E o que que seria esses ativos e passivos? Ativos. É tudo aquilo que você tem. Né? Tudo aquilo que você recebe e tal. Que nem na questão aqui. Vamos trazer entre nós aqui. É para quem não tem uma empresa e tal. Algo do tipo. Vamos lá. Ativo seria o quê? O seu salário. Ó. Uma nota de um real. Faz tempo, hein? Nem sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a nota de um real? Vocês sabem o que é isso? Ó. A nota de um real. O ativo, tá? Seria o que você tem. No caso, o seu salário e tal. Né? Ou se você é casado, né? Ou tanto o seu salário, como o do seu esposo, da sua esposa. E por aí vai. O seu salário, você vai colocar. Tá? Vamos lá. Vou utilizar aqui uma média aqui de... Vamos pegar o salário aí do auxílio emergencial, que é 600 reais. Né? Tem gente que ganha mais, mas vamos pegar aqui o de 600 reais. Ok? Aí ele aí. E aí, Cadu? Tudo bem, mano? Bom dia. É... 600 reais, né? Vai ser o ativo aqui. Mas no seu aí, você pode colocar o seu salário inteiro aí. Ou se você tem uma outra renda extra, você coloca aí também, né? Que nem tem as pessoas aí que trabalham aí, né? Mercado digital aí. E recebem o dinheiro aí. Então, pode colocar aí. Esse seria o seu ativo. Tá? Você vai colocar. E o que que seria os passivos? Passivo é isso daqui, ó. Ó. Conta. Tá? Faz papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui é conta de luz. Conta. E desse daqui, meu irmão, não te engana não. Tá carinho, tá? Tá carinho. Tá? Então, conta. Né? Boleto, essas coisas. Esse é o passivo. E o que que você vai fazer? Vai colocar do lado de cá. Vamos utilizar aqui. Vamos lá. Conta de luz. Uma média de conta de luz aí. Quanto vocês devem gastar aí de conta de luz? Já que tem três pessoas assistindo. Me fala aí um valor aí. Pra eu adicionar aqui. Na conta de luz aqui. Ou alguma conta aí que você paga aí mensalmente. Ó. Vou acrescentar um aqui. Vou acrescentar um aqui da Vivo. Que eu pago aqui. Que é um plano de internet. Dados móveis. Tem uma outra internet aqui também. Que é fibra. Que é 70. Vamos lá, gente. Conversa comigo. Coloca algum valor de uma conta aí que você paga diariamente. Tem um outro boleto aqui. Que eu pago aqui. Que é do celular. Vamos lá. A gente vai aprender. Então é. Na nossa coluna financeira aqui. Lembrando. O ativo é aquilo que você tem. O seu salário. Eu utilizei aqui o do auxílio emergencial. Gente. Não recebo não. O auxílio emergencial não. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou bem empregado. Mas é. Para aquelas pessoas que necessito aí. É. Deus é muito bom mesmo. Tocando nos governantes. E te ajudando. Tá. Já que ninguém vai colocar. Vou tirar em média aqui. Vamos colocar aqui uns 80 reais de luz. E vamos acrescentar uma água aqui. Vamos colocar lá. 70 reais de água. Nossa. Você deve estar pensando assim. No dia que eu chegar a esse valor. De água e luz. Eu estou rico. Vamos colocar aqui. Então. Eu tenho uma. Uma. Uma amiga aqui. Chamada calculadora. Que vai nos ajudar nessa. Ó. No meu ativo aqui. Eu coloquei só um. Que eu coloquei o que? 600 reais aqui. Tá. Então vamos lá. 600 reais. Desses 600 reais. Estou tirando aqui. 30 reais de plano de internet. Dados móveis. Estou tirando mais 70. Que é da fibra. Internet fibra. Ótica. Estou tirando. Nos 100 reais aqui. Que é o valor aqui do celular. Boleto. 80 reais de luz. E menos 70 de água. Sobrou 250 reais. Sobrou 250 reais. Isso daqui. É uma média aqui. Que eu fiz aqui. E tal. Eu não sei se para você sobra. Ou se para você falta. Mas. Você fazer essa gestão aqui. Você fazer essa coluna financeira. Vai te ajudar bastante. Vai te ajudar muito mesmo. Por que? Você vai ver. O quanto que está entrando. O quanto que você tem ali. Além. Aqui no caso. Eu coloquei aqui. Só o auxílio emergencial aqui. E você vai colocar também. Aqui você vai ver também. O quanto que você gasta também. Os seus gastos de diário. Que nem. Tem pessoas que. Que utilizam de dados de internet aqui. As vezes é. Os dados móveis. Mais de 30 reais. O plano dela. E se ela for parar aqui. Para analisar. Ela passa o que? As vezes é. Sei lá. Mais tempo dentro de casa. Utilizando a fibra ótica. Ou a sua internet mesmo. Sua wi-fi dentro de casa. Do que os dados móveis. O que ela poderia fazer? No caso. A minha operadora é vivo. Ligar para vivo. E pedir o que? Para. Mudar o plano dela. Que as vezes ela paga um plano aí. Vamos supor aí. Um plano de 60 reais. Sendo que ela nem utiliza. E quem. Tem aí o aplicativo aí. Pode olhar lá. No aplicativo da vivo. Lá você vai ver. Que lá mostra o seu consumo e tal. Inclusive. O meu já atingiu já. Os 80%. Vai renovar aí. Durante alguns dias aí. Então lá você vê o seu consumo. Vamos supor que você. Você coloca um plano aí. De 10 gigas aí. E o seu consumo diário aí. É só. É mensal. É 4 gigas. Tá. Então você tem que mudar para um outro plano. Aí o de 10 gigas. Vamos supor aí. Que é 80 reais. E o de 4 gigas. É 30 reais. Vamos economizar 50 reais. Vamos economizar 50 reais. Isso que é muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro você pode utilizar para outras coisas. Para as coisas que vão te ajudar. Que vão até mesmo aumentar aqui a sua parte de ativos. Que vão entrar nessa parte de ativos. Sabe? Uma outra conta aqui. Que eu coloquei aqui. Vamos lá. Boleto. Água. Luz. Essa questão de água e luz. Essas coisas que já é mais. Vai variando mesmo. O que a gente pode fazer. É ver o consumo diário. Aí. Quando tiver de dia. Dependendo da sua casa. Se tiver janela. Aproveita. A claridade aí. Para estar iluminando algum cômodo da sua casa. Só vai. Porque tipo assim. A gente tem que tirar. Mesmo todos os gastos. E ir cortando. E isso é bom. Faz isso em casa. Sério. Faz isso em casa. Se reúne aí com a sua esposa. Ou com o seu esposo. E faz isso. Pega. No caso. Se o casal. Tipo assim. Divide as contas. E tal. Pega. A sua parte de ativos. Que no caso. Não é o seu salário. Ou alguma outra renda extra. E coloca. Não pega dinheiro da sua empresa. Essas coisas assim. Do tipo. E coloca isso daqui. Porque é totalmente diferente. E coloca ali. Tudo junto. Faz. Uma. Uma coluna. Você vai colocar lá. Ativa. Colocar o seu salário. E na parte de passivo. Você vai colocar ali. Os gastos. Né. Os. Mensal ali. E analisa tudo mesmo. Coloca. Até mesmo o cafezinho. Que você. Consome ali. Durante o mês. Vai ali fazendo essa gestão. Porque isso é muito bom. Muito bom. Porque. Cara. Ó. E ainda tem. As pessoas que utilizam o que? Cartão de crédito. Cara. Cartão de crédito. Tome cuidado com o cartão de crédito. Sério. Pra quem não consegue administrar. Toma cuidado. E eu tenho. Que eu utilizo um só. Né. Utilizo só um. Mas ó. Tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Porque senão você acaba ficando endividado aí. Mais. É aquilo né. É. Eu consigo administrar. Talvez você não consiga administrar. Mas. Vamos que vamos. Mas é isso. A gente precisa ter essa gestão financeira. Sério mesmo. Né. Tem muitas pessoas que falam assim. Ah não. Né. Não sobra dinheiro. Né. É. Pra quem é cristão aí. Né. Eu utilizo muito aquela expressão. Né. O devorador. É o diabo. Mas não é. Somos nós mesmos que não sabemos administrar. Mas ó. Uma pessoa aí boa pra ajudar vocês em relação a isso. Siga aí ó. Tiago Bruninho. Primo Rico. O Kaiser. Vamos ver uma outra pessoa aqui. Flávio Augusto. Caio Carneiro. São pessoas muito boas nessa área de finanças. Mas quem? O Rick. É Rick Chester. Se eu não me engano o nome dele. Vamos ver uma outra pessoa aí. Não sei. Outros perfis aí do Instagram aí. Mente Milionária. Inspiração ou alguma coisa. Eu não tô muito lembrado agora. Mas são pessoas a qual que vai te ajudar nessa área. Sério mesmo. Vai te ajudar nessa área. Sem relação a finanças. Sabe. Entendeu. E cara. Você precisa fazer alguma coisa. Ah. Mas você fala assim. Pô Roger. Hoje eu não trabalho. Hoje eu não tenho nenhum dinheiro. Não sei o que fazer. Cara. Plataforma da Hotmart. Se torne um afiliado. Ah. Eu não sei o que que é isso. YouTube. YouTube. Como se tornar um afiliado na Hotmart. Vai lá. Vai lá. Eu sou um afiliado na Hotmart. Depois você quiser mais informação. E manda uma mensagem. Entre em contato comigo no Instagram. Ou né. Pra você que tá no YouTube. Manda mensagem aí. Me procure. Que eu te explico também um pouco sobre isso. Que ó. Se torne um revendedor autorizado. Da Marca da Paz. Da Marca da Paz. Lá na RP Moda Cristã. Lá tem os planos da Marca da Paz. Mas se você quiser mais informação. Entre em contato comigo. Se torne um revendedor autorizado. A Marca da Paz. Top demais. Mas o que que você pode fazer. Pra levantar um extra. Não sei. Às vezes você sabe fazer bolo. Não sei. Você sabe. Fazer docinho. Bombom. Alguma coisa você sabe fazer. Disse eu sei. Algum talento seu. Começa. Colocar esse talento em prática. Começa a vender esse talento aí. Sério. Entendeu? Sério. Que nem eu faço. Faço arte. Tipo assim né. Crio logo. Faço arte pra banner. Até mesmo pras pessoas divulgarem as coisas aí. E cobram valor em cima daquilo. Em cima do meu serviço. Isso é bom. Às vezes você tem os seus talentos aí. Tá deixando guardado. Que nem eu trabalho também com edição de vídeo. Isso é muito bom também. Eu vou lá também. Cobre também o valor em cima daquilo também. Gosto. Mais ou menos aí. Em relação a fotos. Porque agora eu tô focado mais em vídeo. Também. Saio fotográfico. Você vai lá. Ah. Mas eu não tenho uma câmera. É. Mas o seu celular. Tem uma câmera. Não tem. Você tá falando em relação a DSLR. Para de criar desculpa. Para mesmo de criar desculpa. Deixa as desculpas de lado. Porque tem muitas pessoas já dando desculpas. Você não precisa entrar nessa estatística aí. Show. E vamos que vamos. Sério mesmo. Então recapitulando. Coluna financeira. Faz um risco no meio. Ativo de um lado. Passivo de outro. Ativo. Seu salário. Aquilo que você ganha. Seu dinheirinho. Passivo. São os gastos mensais. Conta de água. De luz. Boleto. Então. Não vou colocar gás aqui. Porque gás é. Daqui a três meses. Dois meses que acaba. Você vai colocar ali. Suas contas mensais. E você vai comparar os dois. Com o que você ganha. E o que você gasta. Para você ver ali. Se você tá sabendo administrar muito bem. Se você está gastando. Além do que você ganha. Você precisa rever algumas coisas aí. Algumas contas. Sabe. E se você está gastando menos. Parabéns. Ajuda outras pessoas. Precisam disso. E é isso. Vamos que vamos. Terminou aqui. Mais um. Bom dia. Cara amassada. Terminou. E. Vamos aqui. Finalizar. Mais um. Dois em um. E aí Felipe. Buenos dias. Irmão. Vamos. Finalizar. Esse. Esse. Dois em um. Tá. E é isso. Sério. Gestão financeira. A gente precisa disso. Tá. Precisamos disso. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até a próxima segunda. Estaremos juntos. Tchau.